DJ Nen, tocando no palio do Dick, a concorrência pira Oh meu amor, vem brigar comigo, você não corre perigo Vou botar de ladinho, suzumando no teu ouvido Eu aperto o gatilé, suspiro como um tiro Aquei uma roupa, miolinho já quis beijar na boca Sabe essa noite toda, se roubar já é assim que funciona DJ make tá aí, do jeito que as piranha gostam Bigode fino, cheio de tesão na piroca né Arrumadinha, cheio de tesão na piroca DJ make tá aí, do jeito que as piranha gostam Bigode fino, cheio de tesão na piroca né Arrumadinha, cheio de tesão na piroca DJ! Elas querem ouvir aquela de novo Ela fode, pode, 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 pode Tu não é minha mulher, mas hoje eu vou te dar moral PUSSÊ DANU PAUT PUSSÊ DANU PAUT Tu cê tá no pau Oh meu amor, vem ficar comigo Você não corre perigo, vou botar de ladinho Suzurrando no teu ouvido Eu aperto o gatilho, suspiro como um tiro Aquei uma roupa, miolo já quis meia da boca Sabe essa noite toda, seu voz já é assim que funciona DJ Nick tá aí, do jeito que as piranha bosta Bigode fino, cheio de tesão na piroca Arrumadinho, cheio de tesão na piroca DJ Nick tá aí, do jeito que as piranha bosta Bigode fino, cheio de tesão na piroca Arrumadinho, cheio de tesão na piroca DJ Elas querem ouvir aquela de novo Ela fode Pode 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 Tu não é minha mulher mas hoje eu vou te dar moral Tu sei, 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 tu sei Puto no meu, puto no meu, puto no meu, puto no meu.